A Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de D. António Ferreira Gomes, em Penafiel, realizou a 2ª edição do Dia das Ciências e da Tecnologia. Para além das exposições, alunos puderam participar em jogos e em experiências químicas. Imaginem que estavam em casa e lembravam-se que o peão tinha que fazer um trabalho amanhã até ver se ia com plasticina. E como é que iam fazer? Fácil, fazia um plasticina em casa. Pego a maizena, de certeza tem a maizena lá em casa, e deito meia copo de maizena. E o bicarbonato de sódio, que é fermento, também deito meia copo de fermento numa panela com água. Aqui, estão a ver? Depois mexem e deitam um lugar de corante, da cor que vocês quiserem, para dar cor. E mexem bem até ficar tipo pré-batata, e depois deixam arrefeciar. E já temos plasticina. Estás a gostar desta manhã? Estou. O que é que gostaste mais? O pego a monstros. Já tinhas visto alguma vez fazer? Não. Gostavas de experimentar? Sim. Vi muitas experiências, filmes, carros de alcançados, esportes, e eu gostei mais, foi da experiência do ovo. E porquê? Porque, ao primeiro, o ovo nunca vi, não entrava. Depois, quando se botou lá um algodão queimado, o ovo já passou. Vi uma experiência, que é de fazer um vulcão. Vi como fazer velas, como fazer plasticina. O que é que vocês estão a fazer aqui nesta sala? Andámos a encarar dinheiro, para depois fazer a feira, e para comprar produtos, para comprar coisas para o laboratório de fisicoquímica. Foi ao longo do ano que fizeram estas coisinhas, não foi? Sim. E o que é que vocês fizeram? Então, vendemos rifas, compotas e assim. Este foi um dia para os alunos aprenderem de forma diferente. Este ano, em particular, temos, como se produz o quijo, temos, como se faz uma vela, nós procuramos mostrar coisas práticas que é para nos associar com aquilo que aprendem nas aulas. Então, este ano, tentamos chamar entidades de fora. Neste caso, nós chamamos a Toyota para mostrar a tecnologia deles. Eles têm uma tecnologia que está relacionada com a evolução em favor do ambiente. Pronto, sim senhor, nós contactamos, eles vieram, maravilha. Agora, a tendência é, no ano que vem, tentarmos continuar a chamar pessoas para falar. Se no ano que vem houver atividade, é claro, vamos continuar a chamar pessoas de fora, como a GME, como a Polícia Judiciária. Paralelamente a estas atividades, decorreram na sala de convívio palestras sobre biodiversidade, saúde, mobilidade, sexualidade, toxicodependência e tecnologia.